Não, é um trem da... É um trem da Rumo, pessoal Trem da Rumo, 9894 Líder Esse trem tá vazio, tá, pessoal? Tem alguns vagões novos aqui da Rumo Da última fase aí da empresa, né? Com a frase ali, somos o... O Brasil em movimento Trem vazio aí, sentido... E tu?